Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. Sacolas plásticas são resíduos que mais causam impactos e degradações ao meio ambiente. Operações Boas Festas integra o órgão de segurança pública do Pará. A ação de comunidade leva a doação às comunidades ribeirinhas ao entorno de Belém. Um alto de Natal traz reflexão sobre moradores de rua. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação neste período de festas. Hoje é segunda-feira, 18 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015 foram registrados 618 furtos de carros, número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da segurança pública mostram que em todo Pará houve aumento no número de casos. Em 2015 foram 5.643 veículos roubados. Em 2016 esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparece em cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. E agora vamos falar de manifestação. Servidores da educação de breves na ilha do Marajó continuam a ocupação da Câmara de Vereadores do município. A ocupação começou na última quarta-feira. Durante uma assembleia no último domingo, os manifestantes decidiram continuar no prédio. Segundo o Sintep do município, eles protestam contra um projeto da Prefeitura que quer encerrar o ano letivo antes dos 200 dias previstos em lei e também pelos descontos em salários e gratificações que variam de R$ 300 a R$ 2 mil e o atraso do pagamento dos salários dos servidores temporários do mês de novembro. Na semana passada, houve confusão e a sessão da Câmara dos Vereadores que votaria esse projeto foi interrompida depois de um tumulto entre manifestantes e os vereadores. A Polícia Militar e a Guarda Municipal tiveram que intervir. Uma nova sessão para discutir todas essas questões está marcada para amanhã. Os números de motoristas imprudentes flagrados pelos radares eletrônicos cresceram em todo o estado do Amapá. Somente em Macapá, na capital, 15 mil multas são aplicadas ao ano. De acordo com a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá, desde 2003, quando foram instalados os dispositivos eletrônicos, os números de motoristas dirigindo em alta velocidade tem crescido. E o principal objetivo são os números de radares instalados pela cidade. Entre os pontos considerados de risco pela companhia está a rotatória da rodovia JK com a rua Ildemar Maia e a rua Claudomiro de Moraes. Além das multas dos radares, o condutor deve também ficar atento àquelas geradas pelos autos de trânsito, ou seja, a aplicada por agentes de trânsito, guarda municipal ou pela Polícia Militar. Essas foram responsáveis de janeiro a novembro deste ano por mais de 16,5 mil multas. O total é arrecadado com as multas aplicadas pelos radares, mas o valor das infrações previstas em lei vai de R$ 89,00 a R$ 295,00. Neste período de festas, existem pessoas que abusam na ingestão de todo tipo de alimento, o que pode atrapalhar as comemorações de fim de ano. No nosso quadro de nutrição, vamos abordar os alimentos indicados para este período e o que evitar. Sobre esse assunto, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Vanessa Lourenço. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente sabe que durante todo o mês de dezembro é comum as festas de confraternização e no dia 25, na verdade, na noite do dia 24, a nossa ceia de Natal. Então, estamos repletos de momentos aí para alimentação, que muitas vezes não são saudáveis. Mas perguntei que a gente possa ter algumas dicas sobre o que ingerir nesse período aqui de dezembro, nesse mês natalino. Aqui ao meu lado está a nutricionista Vanessa Lourenço. Ela vai ajudar a gente, vai tirar algumas dúvidas aqui. Se você quiser participar da nossa entrevista, basta enviar um WhatsApp para a gente, o nosso número é o 9802-3444. Vanessa, a gente pode começar falando justamente dessa ingestão, desse mix de alimentos que a gente tem nessas festas de confraternização. É importante destacar, quem não se alimenta bem pode sentir alguns sintomas aí no organismo, mal-estar e até acabando com essas comemorações. Exatamente. O que é importante a gente colocar é ter bom senso e equilíbrio. Então o equilíbrio é o melhor caminho. Você não vai deixar de comer, você mesmo falou em relação à confraternização. Eu acho que a relação com a comida, ela é importante, mas você também tem que fazer a sua relação com as pessoas nessa noite natalina e não só focar na comida. Óbvio que você pode equilibrar a ingestão de alimentos, escolher as melhores opções, você vai ter uma meia, geralmente as ceias e as mesas muito fartas, então as escolhas têm que ser as melhores possíveis. E justamente como adaptar esse cardápio, como adequar esse cardápio de natal? Eu costumo dizer que geralmente as mesas, elas devem conter frutas natalinas, castanhas, então essas seriam as opções de entrada. Evitar os salgados fritos, por exemplo, se você colocar na mesa suco de fruta, água saborizada, você pode colocar uma jarra de água com rodelas de limão ou rodelas de abacaxi ou melancia, deixar na mesa frutas natalinas, ameixa, pêssego, as próprias frutas oleaginosas, a sua entrada vão ser com esses alimentos mais saudáveis, que são ricos em vitaminas, são ricos em fibras, vai facilitar a sua digestão, porque não tem quantidades excessivas de gordura. E aí, quando a gente chega no natal, também os alimentos gordurosos são comuns. A gente tem aquelas lasanhas e aquelas comidas repletas de queijo. Como fazer esse cardápio também? Bom, se for inevitável a ingestão, o ideal é que você ingere uma quantidade menor desses alimentos gordurosos, porque os alimentos gordurosos demoram mais a digerir, eles ficam por mais tempo dentro do estômago. Então você tem que ingerir uma quantidade menor de alimentos. Como tem as frutas, você sempre pode colocar uma fruta ácida acompanhada disso, porque a fruta ácida melhora um pouco a digestão, o abacaxi talvez seja uma boa opção. Mas geralmente nas ceias tem peru, você pode fazer uma salada acompanhando com esse peru. Talvez seja também uma boa opção, uma opção mais saudável. Além dos adultos, a gente também tem as crianças que participam, claro, da festa de Natal. É possível também fazer uma alimentação equilibrada para elas? Sem dúvida. Você tem que usar um pouco a criatividade. Existem os espetinhos de frutas, você pode cortar pedaços de frutas e colocar intercalado nos espetinhos. Os sucos, você pode fazer aqueles saquinhos de chope com sucos, com iogurte, sorvete de fruta. Então existem também muitas opções para a criança que são opções saudáveis. É você fazer aquele momento, um momento de confraternização com a família e não apenas com o alimento. Com certeza. Até porque a gente sabe que são muitas datas, né, doutora? Quer dizer, se exagerar, a pessoa pode se sentir mal e nem conseguir, de repente, ir para um outro momento festivo nesse período de final de ano. Exatamente. Eu acho que é importante você confraternizar com a sua família, se alimentar, porém, não focar nisso e não comerem excessivamente. Infelizmente não é só a noite natalina. O que antecede o Natal existem muitas confraternizações. Então, por vários dias, você tem se alimentado um pouco diferente da sua rotina, talvez não tão saudável, porque tem muito doce, né, bolo, alimentos muito gordurosos. É inevitável. Então, eu acho que é o equilíbrio e a quantidade é a melhor opção. As sobremesas, o ideal são as sobremesas com frutas. É evitar aquelas sobremesas com muito doce de leite, creme de leite. Então, se você pegar frutas e bater com leite, talvez um leite menos gorduroso, gelatina com fruta, salada de fruta, por que não? Você colocar uma salada de fruta na mesa e ela, em vez de ser colocado leite condensado e creme de leite, coloque iogurte. Você pode fazer um iogurte in natura na sua casa. Se você pegar um litro de leite, aqueles leites de caixa, esquentar um pouquinho e misturar com um copo de iogurte desnatado ou aqueles natural, mexe um pouquinho nesse leite amornado, tampe no dia anterior e no outro dia você vai ter um litro de iogurte natural. Super simples de fazer e você pode acompanhar com a salada de fruta. Colocar castanhas, fibras, como aveia, chia, linhaça. Então, você pode fazer uma mesa super bonita com alimentos saudáveis. São saborosos. as pessoas escolhem. Às vezes, quando você coloca, por exemplo, o refrigerante, o suco, hoje em dia as pessoas têm escolhido o suco de fruta. Só que, às vezes, não tem outra opção. Se tiver só o refrigerante, a pessoa vai no refrigerante. Mas, deixe essa opção para que as pessoas escolham o alimento mais saudável. Certamente, o refrigerante vai sobrar e o suco de fruta vai ser consumido. Com certeza. O que a gente percebe é que existe alternativa. Basta querer fazer. Hoje em dia, a criatividade, como você mencionou, é muito grande. As formas de se preparar os alimentos, de como utilizar menos industrializados, mais naturais. Quer dizer, as opções são variadas. Sem dúvida. O caminho é esse. Aumentar o consumo de alimentos in natura e reduzir o consumo de alimentos industrializados. até no preparo do alimento. Utilize tempero in natura, cheiro verde, alho, cebola, para fazer o refogado dos alimentos. Não utilize tablete, aqueles temperos prontos. Então, esse é o caminho. É possível fazer uma ceia mais saudável? Sem dúvida. É só você ter bom senso, consumir em menor quantidade, se for um alimento um pouquinho mais gorduroso. Mas não deixar de confraternizar, porque é uma noite importante. Todos nós vamos estar nesse momento com a família e equilibrar. É o melhor caminho, com certeza. Com certeza. A gente agradece as informações. Se você gostou dessa entrevista ou ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar com a gente, basta enviar um WhatsApp, o nosso número é 988023444. A gente caminha a sua dúvida para a Vanessa e ela responde para você. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Vanessa. De acordo com uma pesquisa feita por uma empresa privada especializada em mercado financeiro, com informações de diversos bancos do país, houve uma redução no número de financiamentos de motos aqui no Pará. De janeiro a setembro de 2016, 42.029 motocicletas foram financiadas. Já no mesmo período deste ano, foram apenas 32.473, uma redução de 23%. Segundo os dados da pesquisa, as vendas subiram 14% em relação ao ano passado. Houve um aumento de vendas de veículos. Entre os fatores da migração, está a segurança na locomoção, roubos de moto e também pelo crescimento das famílias. A prestação da moto, o emplacamento e o seguro são três motivos que também afetaram a compra do bem. As sacolas plásticas, como a maioria das invenções do mundo moderno, estão relacionadas à praticidade e ao conforto. Porém, este é o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Aqui em Belém, a distribuição de sacolas em estabelecimentos comerciais pode ser proibida. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Belém. Elas são leves, de fácil acesso e estão à disposição da população em vários locais, mas podem estar com os dias contados. As sacolas plásticas que são distribuídas em supermercados e demais estabelecimentos de Belém podem ser proibidas. Isso porque a Câmara Municipal de Belém aprovou um projeto de lei que prevê a proibição desses materiais que causam danos ao meio ambiente. Pelo projeto, os estabelecimentos de todo gênero ficam proibidos de distribuir sacolas e devem disponibilizar gratuitamente aos consumidores sacolas biodegradáveis. As sacolas biodegradáveis já têm produtos que em contato com o meio ambiente degradam em menos tempo do que a sacola normal. Claro que a sacola normal que é a maioria utilizada hoje ela causa bastante impacto tanto no solo quanto na água quanto com os animais. nós temos casos graves de animais aquáticos como peixes, moluscos, tartarugas que são engasgadas são esmagadas ou se engasgam com esse saco plástico em decomposição. A matéria-prima utilizada na fabricação do plástico o polietileno é uma substância não renovável originada a partir do petróleo. O produto principal de fabricação desse saco plástico plástico é o polietileno. O polietileno vem do petróleo então é um dos causadores e maiores impactantes do nosso solo. O plástico em contato com o meio ambiente pode provocar sérios impactos. Tempo de decomposição no solo quanto na água é muito grande passam de 100 anos. Tem estudos que mostram que o impacto ambiental causado no solo e na água são consideráveis são na verdade imensos porque a gente não consegue que a natureza decompone esse tipo de produto. Além de poluir mares, rios e solo o material torna-se altamente prejudicial à vida dos animais. Em contato com o solo micro-organismo que não consegue digerir animais em geral que tem que ficar no solo como galos galinhas porcos gados em geral que acabam ingerindo esse produto e ele não absorve. o organismo dos animais não consegue decompor então causam prejuízos muito grandes aos seres aos animais e ao meio ambiente. A substituição das sacolas plásticas e a educação ambiental são algumas das alternativas. Podemos substituir por ego bags por sacos que podem ser retornáveis então as pessoas levam para o supermercado as suas sacolas já seus carrinhos com compras para poder levar para sua casa. E agora vamos falar de educação um mapeamento de escolas públicas com bons resultados no Brasil deixou o Pará entre os piores colocados das 41 escolas avaliadas no estado apenas uma recebeu o nível máximo e a outra foi apontada como destaque regional. O estudo fez um levantamento inédito e apresenta as escolas públicas com bom resultado no Brasil das 2 mil escolas avaliadas 41 ficam no Pará que representam 2% do total das duas unidades de ensino apenas uma no estado conquistou o nível máximo na avaliação nessa escola os recursos são federais e a instituição conta com laboratório equipamentos e profissionais qualificados o estado do Amazonas ficou em primeiro lugar na pesquisa com 13 escolas com excelência em seguida vem Rondônia com 5 escolas o Acre com 2 e por último o Pará com apenas uma escola a pesquisa também revela a dificuldade dos gestores com relação às desigualdades regionais milhares de brasileiros adultos tem a doença diabetes mas não sabem ou não foram diagnosticados nossa dica de saúde de hoje é sobre alguns sintomas da doença Olá meu nome é Amanda Cauage eu sou médica endocrinologista e a minha dica hoje vai para pessoas que apresentam alguns sinais e sintomas que podem ser sugestivos de diabetes afinal 50% dos diabéticos não sabem que tem a doença então se você está sentindo muita fome muita sede urina várias vezes levanta várias vezes à noite para ir ao banheiro urinar apresenta feridas que não cicatrizam com facilidade é importantíssimo procurar um médico para realizar um teste simples um exame de sangue que avalia o nível de glicose o nível de glicemia a partir de níveis da glicemia de jejum acima de 126 esse exame pode confirmar o diagnóstico de diabetes e é preciso procurar o especialista para iniciar imediatamente o tratamento A operação Boas Festas deve integrar os órgãos de segurança do município CEMOB Guarda Municipal Secretaria de Economia e outros órgãos para garantir a segurança neste período de final de ano A operação deve funcionar entre os dias 1º de dezembro e 1º de janeiro e contará com o efetivo das polícias militar e civil do Corpo de Bombeiros do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do DETRAN além de órgãos municipais de seguranças de Ana Nideua Marituba e Benevides e da Polícia Rodoviária Federal Devido a maior circulação de dinheiro nessa época do ano a segurança no comércio de Belém também deve ser reforçada entre as ações Haverá intensificação de abordagem às pessoas carros particulares ônibus e motocicletas As equipes de fiscais da SECOM também vão estar presentes no Centro Comercial de Belém nos arredores do Verupeso e da Avenida Presidente Vargas Alguns pontos turísticos da cidade também serão alvos da operação As praças Batista Campos da República Operário em São Brás Dom Alberto Ramos no bairro da Marambaia Dom Pedro II Beiro Rio Mercado do Verupeso e Portal da Amazônia terão aumento do efetivo da Guarda Municipal aos finais de semana E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp número é o 9802-3444 Aí você informa o seu nome e a sua cidade Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Passaparte da Família Nazaré Ligue 4006-9211 E você acompanha ainda nesta edição Ação de Comunidade leva doação às comunidades ribeirinhas ao entorno de Belém Um alto de Natal traz a reflexão sobre moradores de rua Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de solidariedade A comunidade Maradentro realiza todos os anos o Natal das Ilhas Programação que leva doações e oração às comunidades ribeirinhas que vivem ao entorno de Belém É do trapiche de Coaraci que sai a comitiva da comunidade Maradentro As margens do rio oração e união para dar início a mais um Natal das Ilhas Nós fazemos o Natal das Ilhas já tem 12 anos e esse é o terceiro semana passada teve dois que foi na Ilha Longa e na Ilha de Jamaci e amanhã na Ilha de Outeiro Então a gente faz um trabalho de evangelização durante todos os anos durante todo o ano aí as famílias são cadastradas e lá a gente faz com que o Natal aconteça Na verdade o Natal das Ilhas surgiu para que a gente possa dar a experiência aos ribeirinhos de viver uma experiência do Natal No barco abastecido por cestas básicas roupas e brinquedos há um outro elemento a fé No clima de espiritualidade e de alegria o grupo se dirige às ilhas que cercam Belém O destino de hoje a Ilha de Jutuba 2 A Ilha de Jutuba fica a poucos minutos de Cuaraci Por aqui as margens do rio conhecido como Paciência vivem cerca de 60 famílias O sustento da maioria vem pela pesca e pelo cultivo do açaí Para mim é um motivo de muita alegria de ter todos os anos aqui vocês com a gente que a gente não tem isso a gente não tinha isso é uma festa que tem todos os anos e para mim é muito, muito, muito feliz e de ajuntar a comunidade para vir aqui para a capela que todo mundo vem que todo mundo se sente bem aqui na nossa capelinha da comunidade Nossa Senhora de Nazaré A programação começa com o momento de oração É hora de participar da Santa Missa e refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao Teu discorso Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar São pessoas que vivem distantes da cidade Por isso a nossa ajuda de trazer esses presentes a ajuda de Natal é muito favorável para eles e acho que também eles devem agradecer o que a gente traz com grande alegria um coração para apresentear esses nossos irmãos que vivem isolados às vezes assim e não sabem o que é muita vez celebrar um Natal A comunidade proporciona aos moradores da ilha um momento lúdico Tem brincadeira teatro Estou um pouco desesperada preocupada porque agora o Natal está mais pronto O que eu vou fazer? Isso é desculpador Eu vou também acordar mais cedo e ir lá chegar primeiro para pegar o beijo E tu também em vez de ficar um zap zap Tudo na barraca de eventos da ilha O espaço foi construído para juntar todo mundo em momentos de confraternização e junta mesmo Aqui se diverte gente de toda idade e religião Olha, para mim é muito motivo de muita alegria de nós ter todos esses anos que eu for moradeira daqui 50 anos que eu moro aqui no Jutuba Então nunca nós tivemos uma oportunidade dessa Nunca nós tivemos uma grande alegria que nós estamos tendo agora De o pessoal da Maradento conhecer nós Nós conhecer o pessoal da Maradento A Liane muito nossa amiga Então para mim eu estou muito alegre porque eu estou com toda a minha família Nem todas minhas famílias estão aqui E meus amigos meus vizinhos Tudo compartilhando com essa grande alegria que eu estou sentindo hoje aqui E neste Natal também tem Papai Noel Mas é um Papai Noel diferente Poderíamos dizer até que é o original Aqui quem traz os presentes das crianças é o São Nicolau E aí depois sim a gente vem com a distribuição das cestas dos brinquedos e das roupas Lembrando que a gente não usa a figura do Papai Noel Mas a gente usa a figura de São Nicolau que é o verdadeiro Papai Noel Da onde saiu o Papai Noel Então vem uma pessoa vestida de São Nicolau e essa pessoa que vai distribuir os presentes para as crianças Lembrando de que o bom velhinho é São Nicolau E não são só as crianças que ganham A ação também distribui cestas básicas e roupas Porém ganha mais quem doa Principalmente quando a missão de fazer o Natal do outro mais feliz é cumprida com sucesso Ah, eu gostei da brincadeira da cadeira porque o Natal é muito legal No fim da manhã é hora de retornar aos barcos e voltar para casa As crianças com novas histórias e presentes na mão Os membros da comunidade Maradentro com um presente ainda maior A satisfação de dever cumprido A sensação mesmo é de missão cumprida né De mais um Natal a gente está servindo a Deus e cumprindo essa missão mesmo com muita alegria é a mais alegria em dar do que em receber Então acredito que essa missão traz muito fruto também para a nossa vida espiritual e comunitária Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre Deus o seu amor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre Ele o seu amor E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia Em Altamira sudoeste do Pará terça-feira será de tempo encoberto pela manhã durante a tarde a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca à noite o tempo volta a ficar encoberto a temperatura mínima prevista é de 23 e a máxima de 29 graus Em Sinop no Mato Grosso a previsão para terça-feira é de céu nublado nas primeiras horas da manhã e chuvas à tarde e no início da noite a temperatura varia entre 21 e 33 graus em Paragominas a meteorologia prevê céu encoberto e chuva fraca durante todo o dia a previsão deve se estender durante toda essa semana no município a temperatura na terça-feira varia entre 24 e 30 graus É paraense a única cooperativa de mulheres internas as custodeadas do Centro de Recuperação Feminino produzem peças de artesanato e de decoração durante esta época de Natal os produtos estão disponíveis em um shopping de Belém Artigos natalinos almofadas bonecas de tecido toalhas decoradas objetos comuns em uma loja de artesanato mas essa loja não é comum todos os produtos que estão aqui são confeccionados por mulheres internas do Centro de Recuperação Feminino de Ananideua o trabalho é feito em cooperativa A ideia central da cooperativa é a ressocialização e o empoderamento dessas pessoas porque a gente sabe o quanto é complicado quando elas saem da pinta e essa área como é difícil alguém dar oportunidade de emprego para elas então elas tendo esse aprendizado porque na cooperativa elas não aprendem só o artesanato elas aprendem a parte de RH aprendem a parte de administração como administrar o negócio como é que funciona dinheiro em caixa reserva o que pode gastar o que não pode então com isso elas conseguem se manter através desse trabalho de artesanato Mulheres como a Patrícia cumprindo pena há cinco meses a interna encontrou no artesanato uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho é muito gratificante poder chegar num lugar onde tu é bem acolhida porque eu logo a princípio eu achava que poderia me sentir presa mas não muito pelo contrário eu me sinto muito liberta aliviada pelo fato de eu conhecer outro mundo um mundo de um novo trabalho que é uma oportunidade que o CRF dá com a cooperativa uma oportunidade desse trabalho e também depois quando sair do CRF para a quebra desse tabu ela exibe com orgulho as peças que fez junto a cooperativa não só para mim como para todas as outras internas que nós fazemos um trabalho em equipe e a gente se sente muito feliz pelo nosso trabalho está sendo exposto aqui no shopping pelo espaço que foi aberto para a gente e nosso trabalho está sendo divulgado e é muito gratificante isso para a gente a cooperativa é a única do Brasil formada por internas são 50 mulheres que se dedicam ao artesanato e aprendem um novo ofício além disso o trabalho na cooperativa ajuda na redução da pena a cada 3 dias trabalhado elas conseguem diminuir um dia da pena e todo o dinheiro que é arrecadado é dividido entre elas neste fim de ano os produtos estão disponíveis no shopping que fica no entroncamento às vezes o cliente chega e está com a intenção só de olhar mas a partir do momento que a gente explica eles falam assim ah que legal então vou fazer uma boa causa vou levar tal coisa isso se torna interessante isso se torna humano porque a pessoa o cliente em si ele se identifica com o trabalho delas isso é muito bonito e interessante particularmente adquirir uma peça é mais do que comprar um objeto de decoração é também uma forma de colaborar com um projeto de esperança e reinserção um presépio em seu lar você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias faça foto com a sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo envia foto com o presépio para nosso WhatsApp número 9 8802 3444 e ele será exibido aqui durante o Nazaré Notícias e agora vamos falar do dia especial em família que será realizado aqui pela Fundação Nazaré de Comunicação no dia 20 de dezembro quarta-feira a partir das 8 horas da manhã você pode participar do programa especial em família venha conhecer neste dia os estúdios da Rede Nazaré de Televisão e da Rádio Nazaré FM venha conhecer também apresentadores produtores repórteres e locutores um dia especial para você membro da família Nazaré e para você que assiste a programação dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém unidos a família Nazaré vamos confraternizar e ver de perto o resultado de sua contribuição estarão aqui também o arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira os bispos auxiliares Dom Irine Romã e Dom Antônio de Assis os artistas Alcir Guimarães e Carlos Correia Santos além do grupo Yeshua e o canto do padre Sidney um dia para em família ajudarmos os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém venha participe dia 20 de dezembro quarta-feira aguardaremos você aqui a partir das 8 horas da manhã a Fundação Nazaré de Comunicação fica na Avenida Governador José Malcher 915 entre Doca e Vandecoque você pode ter mais informações pelo nosso WhatsApp número 988023444 ou pelo telefone da família Nazaré 4006 9211 Como é o Natal de quem vive nas ruas um auto de Natal traz essa reflexão a peça é interpretada pelos próprios moradores de rua um projeto que quer levar dignidade por meio da arte União parceria e algo em comum nessa peça os protagonistas são pessoas em situação de rua no Natal os palcos trazem uma mensagem de esperança hoje é dia de Natal todos felizes alegres comprando presentes o papai noel na casa deles e eu nem casa tenho o auto de Natal é encenado por 22 pessoas que vivem nas ruas o projeto nasceu dentro do centro pop é um projeto que nós estamos construindo com os moradores que são atendidos pelo centro pop nós fazemos diversas atividades no centro pop dessas atividades surgiu essa cultural que acabou enveredando para esse espetáculo lindo maravilhoso que mostra o olhar de um morador em situação de rua sobre o Natal então imagina que ele vive numa situação de rua e onde o Natal praticamente não acontece na família dele na vida dele e ele passa a questionar Deus questionar a existência do Natal e aí vai surgir a estrela que vai contar a história do verdadeiro Natal e que ele na verdade ele faz parte do Natal na verdade ali ele vai se transformar porque a verdadeira mudança não está muitas vezes no entorno mas em si mesmo no enredo a história do nascimento de Jesus sob o olhar de um morador de rua o personagem principal é interpretado por Silvio que vive há 16 anos pelas ruas de Belém eu faço no teatro o que é a minha vida real eu estou realmente em situação de rua isso não quer dizer que eu vou permanecer eu acredito que através de eu estar me mostrando a sociedade eu vou a uma oportunidade de conseguir sair da rua o teatro entrou na minha vida por um acaso hoje em dia eu já tenho ele como forma de incentivo para me sair da situação que eu me encontro visibilidade é o que o alto de Natal traz a essas pessoas que nas ruas estão acostumadas a serem invisíveis por meio do teatro elas podem sair um pouco da rotina difícil e entrar no mundo de fantasia nos palcos os invisíveis se tornam protagonistas o centro pop ele atende as pessoas que vão espontaneamente que estão em situação de rua naquele momento e começou com uma oficina de teatro a oficina de teatro eles viram que estava a valorização da pessoa real porque quando a gente coloca quando a pessoa está na rua ela já perdeu todos os seus valores já perdeu até se colocar enquanto cidadão e quando eles perceberam que eles poderiam fazer mais do que eles pudessem então eles vão fazer então uma coisa maior começamos a fazer a paixão de Cristo nós fazemos em abril e fazemos o alto de Natal e eles mesmo o depoimento maior deles é a sua valorização o resgate dessa cidadania eles se verem enquanto pessoas enquanto pessoas que estão sendo aplaudidas porque as pessoas que passam na rua são como eles são como invisíveis e quando eles percebem que eles podem fazer mais e voltarem realmente a cidadania é muito bom para eles foram quase cinco meses de ensaio para o grande espetáculo a história traz os personagens já conhecidos do Natal Maria José a estrela guia e o anjo Gabriel que pelo segundo ano é interpretado por Arnaldo como eu não sou ator profissional apenas um cidadão que vive na rua ou temos de família mesmo aí eu me trouxe em fazer esse papel e estou gostando muito e é muito emocionante mais emocionante é na entrada do palco e é assim mesmo a entrada no palco é um momento de triunfo já para a Maria Joana que faz a Isabel é a primeira vez nos palcos primeira vez que a gente faz eu faço pelo menos quando eu era criança eu nunca tive oportunidade agora eu gosto é na arte que essas pessoas buscam a dignidade um momento de distração o Jorge sabe disso depois de anos em situação de rua encontrou na arte um caminho para a transformação a depressão me levou a morar na rua por mais de oito anos e através da arte eu fui resgatado eu conheci o centro pop de sombrais e no centro pop de sombrais eu me submeti ao tratamento que me ofereceram tratamento com psicólogo psiquiatra é assim todo aquele trabalho de base que uma pessoa dependente química precisa para sair da situação que eu estava e a arte a música ela me ajudou muito também nisso me ajudou muito hoje em dia eu sou educador social porque através da arte da cultura eu fui contratado sou funcionário público hoje o alto de natal será apresentado novamente no dia 20 de dezembro na orla de coaraci nós temos uma apresentação dia 20 19 horas na orla de coaraci na concha de teatro de coaraci nós temos uma apresentação também no dia 21 na igreja dos irmãos lá também em coaraci mas é no café de berau uma outra área de coaraci bastante distante e ainda estamos vendo aí outros convites que nós estamos estudando e analisando eu recebi a visita do anjo Gabriel e ele disse que eu fui a escolhida escolhida como escolhida para que para ser a mãe do filho de Deus e ele será chamado Jesus e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp número 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook ajude os meios de comunicação da arquidiocese de Belém faça parte da família nazaré ligue 4006 9211 o nazaré notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí e aí e aí e aí